Mas voltando lá em 2008, em 2000 e quantos que o Alex resolveu sair do Latitude? Então, rapaz, o Alex resolveu sair da banda em 2012. 2012. 2012, foi. Você acha que o Latitude sentiu a saída de Alex? Ah, claro, né? Claro, como é que não sente? Meu primo saiu um ano antes. Meu primo saiu em 2011 e o Alex saiu em 2012. Ah, claro, né? A história que construímos foi nós três, né? Nós três, junto ali, a gente construiu uma história bacana que ficou, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Chega um momento, né? A pessoa quer viver outra coisa, né? Sei lá, satura. É uma série de coisas, né? Você sabe, né? É, porque tipo assim, todo grupo tem desentendimento, tem alguma coisa assim, né? Não, mas pior que entre a gente, a gente se dava muito bem. A gente se dava muito bem. Mas, tipo assim, como foi que o King cadeu assim pra saída de Alex? Ele meio que quis sair pra ir pra carreira só? Ele quis, exato, é. É como eu tô te falando, entendeu? Às vezes, dentro, você tá ali um tempo, aquele tempão ali trabalhando. Então, isso de um certo modo, acaba desgastando, né? Às vezes, não é pela convivência, ou não é pela divergência, mas sim pelo cansaço, né? Muitas vezes, é o cansaço que faz. Porque por isso que tem muita banda que acaba mesmo, né? Porque, né? Entre em consenso, entre os integrantes, né? Ele dizia, não, acho que já deu pra gente, cara. Já deu, já conquistou o que tinha pra conquistar. Eu quero viver outra coisa. Entendeu? Eu acho que o processo foi esse. Mas não por... Desavenças. Ou divergências entre nós três, não. Foi mesmo? Nada disso, não, não. A gente continuou amigo, depois que cada um foi pro lado, entendeu? Mas Alex, um ano depois, Alex viu que era o momento de ele seguir a carreira solo, normal, né? Todo mundo tem esse sonho e... Na época que ele saiu, você não pensou em parar o Latitude? Não veio assim na cabeça? Pô, podia eu parar o Latitude? Ah, deixa eu ver. Cara, deu um lápis assim, desse jeito. Eu digo, caramba, velho. Pô, os caras saíram. E aí, velho? Mas aí, né? Os caras, não, vamos continuar, vamos botar outro cantor pra ver e tal. Eu digo, ah, então tá bom.